MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Somente crê Somente crê Tudo é possível Somente crê Somente crê Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Me buscar-me eis, e me achareis quando me buscastes de todo o vosso coração. Eu devo tudo a Cristo. Pastor Voltair Borges e o Conjunto da Fé cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com este canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Ser muito usado Ser muito usado ainda sou Eu devo tudo a Deus Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com este canto Com este canto eu agradeço Com este canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Eu sei que devo tudo a Ele Ele tocou minha cega mente endurecida E agora aquelas preciosas ondas encontrei Com este canto eu agradeço Onde ele me guiararei Ou até as canto eu agradeço Eu acredito que eu agradeço Como este canto eu agradeço Eu acredito que eu agradeço Eu agradeço que eu agradeço Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com esse canto eu agradeço Eu devo tudo a Ele Eu devo tudo a Ele Ouvintes, o desespero Quando não se tem um recurso Diante de si É, sem dúvida alguma Funesto Desolador O desespero quando existe um recurso Ele se torna o desespero com objetivo Como seja Deixar o problema ali E desesperar-se pela solução Deixar a menina Morimbunda À morte Sabendo que existe um meio Que ela será curada Ela não morrerá Então o desespero Estava em busca De Jesus Para alcançar aquilo Que realmente Viria solucionar o problema É nesse sentido que o profeta diz Vamos ficar desesperados Não por uma coisa irremediável Uma coisa que não tem mais jeito E que realmente Temos que encará-la E aceitá-la Mas vamos nos desesperar Pela solução Pelo remédio Que é o Senhor Jesus Cristo O grande remédio das nações É o fogo Os demônios através de Lene Inspiraram isto E Lene Vivendo aquele comunismo Terrível Implantando aquele comunismo Que foi uma palmatória Para a grande meretriz Uma palmatória Um julgamento regional E temporário Quando declarou Que a religião É o ópio Da humanidade De fato Essa religião Que mantém o povo Na ignorância É um ópio mesmo É um entorpecente Então qual era A mentalidade dele Queimar todos os inválidos Eliminar todos aqueles Que eram peso Para o Estado E ele fez isto E criar assim Uma super raça Hitler não pensou Diferente Mussolini E outros Também tem esse pensamento O mundo Tem sofrido Uma explosão demográfica Uma super povoação Principalmente feminina E eles Os cientistas Da política Universal Internacional Os zênios Do controle da vida Do planeta Sabem que somente Uma extinção em massa Pode tornar Trazer a vida A ser Sustentável Mas tudo isso É porque Haverá De fato Este acontecimento Assim que se der o arrebatamento A terra vai ser queimada Aí Jesus não tem lá em Marte Um posto De pessoas selecionadas Jovens Para repovoar a terra Criando cemitérios Criando cemitérios Criando cemitérios Necrotérios E essa Essa coisa toda Não Jesus tem a sua noiva Sua esposa Que foi recolhida Antes Para as bodas Do cordeiro Enquanto o ímpio Por si Se destrói Com a energia Atômica E depois de tudo Da grande tribulação Ele introduzirá o milênio Como uma super raça Realmente Uma super 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 raça Agora Ficar desesperado Nesse sentido É o mais óbvio É o mais sensato Mas aí O desespero Não é para Alcançar É porque tem alcançado Preste bem atenção O desespero Não é para ter o nome No livro da vida Do cordeiro É porque Tem o nome No livro Da vida Do cordeiro Isso aí Faz a grande Diferença Muito embora Parecendo que É um degradê Mudando de cor É um fio De navalha Mas na verdade Faz uma grande Diferença É por ter O nome No livro Da vida Do cordeiro Desde antes Da fundação Do mundo E não Para ter É porque Tem o Espírito Santo E não Para ter O profeta Nos mostra Que Ao ver Grandes sinais Maravilhas Isso nos deveria De causar Desespero Isso quer dizer Desespero Pela presença De Deus Como disse Isaías Desesperado Ai de mim Que vou Perecendo Então aqui Ele dá o exemplo Daquela mulher Com fluxo De sangue Eu gosto De ver A inferência Profética Ele dá um passeio Na vida Particular Da pessoa E fala Carinhosamente Até mesmo No que aquela Pessoa Tinha Que ela fazia Na vida Como é o caso Desta mulher Do fluxo de sangue Na mensagem Desesperos A Bíblia Disse Que ela Tinha Gastado Todo Seu dinheiro Com os médicos E todavia Eles não Podiam Ajudá-la Ela Havia Entrado Na menopausa Tinha Hemorragia E perda De sangue Constantemente E isto Não parava Eu Particularmente Às vezes Chego a pensar Que ela Tinha um câncer No útero Eu Eles Talvez Já tinham Vendido A fazenda As mulas Os cavalos E o que quer Que fosse E nada Podia ajudá-la Ela Empregou Todo Desespero Nas fontes Naturais Ela Buscou Com diligência Todas as fontes Naturais Como é natural Que a pessoa Buscar Os médicos A medicina E os sacerdotes Daquela família Haviam dito A ela Para nunca Ir ao redor De tal coisa Como aquela Reunião Do irmão Jesus Cristo Do Senhor Jesus Cristo Porém Uma manhã Ela olhou Para baixo Ela morava Em cima Na encosta Ali Onde estava Sua fazenda E ela Viu um grande Grupo De pessoas Reunidas Ao redor De um homem Ali embaixo O que é aquilo A curiosidade Veio logo É Aquele Jesus De Nazaré Foi a resposta Que ela teve Aí Toda A cerca Toda A cerca Que passaram Ao redor Dela Para não Ouvir Aquele Programa Para não Ir naquela Reunião Não estar Naquele Encontro Caiu Por terra O desespero Se estabeleceu Aleluia Ela pensou Assim Eu sou Meio Insignificante Não Há muita Diferença Porém Se eu Puder Somente Tocar A orla De sua Veste Eu Serei Curada Ela Podia Desgastar As vestes Daqueles Sacerdotes Que puseram Cerca A seu Redor E nunca Aconteceria Nada Mas com Jesus O seu Desespero Foi Diferente Ela Queria Fazer O mínimo Que pudesse Fazer Tocar Na orla Do seu Vestido O que Seria Tudo Como Foi Ela Ignorou Toda Crítica E Tudo Mais E Poderia Ser Excluída Da Comunhão Deles Da Sinagoga Mas O Desespero Ficou Totalmente Diferente Do Anterior Você Está Desesperado Por Que E Para Que Qual É O Motivo Mas Então Ela Chegou O Ponto Que Ela Tocou Sua Veste Em Desespero Da Fé E Quando Ela Fez Aquilo O Sangue Estancou Na Hora Segundo As Escrituras Jesus Voltou E Diz Quem Me Tocou Aleluia Todos Nós Conhecemos A Escritura Sobre Isto Pedro Disse Mas Como Mestre Se Todo Mundo Toca No Senhor Agora Se Pergunta Quem Me Tocou O Pedro É Desses Corajosos Sempre Tinha Pergunta E Tinha Resposta Então Ele Disse Alguém Me Tocou De Uma Forma Diferente Jesus Estava Possuído De Um Grande Dom De Deus Por Quanto Ele Era Deus Ele Era O Dom De Deus E Logo A Pessoa Se Manifestou Ele Encontrou Porque Ele Havia Saído Virtude O Toque Dela Sacou Tirou Virtude Dele Os Demais Não Tiraram Mas O Dela Tirou Estando Às Vezes Mais Fraca Do Que Todos Os Demais Isso É Tremendo Deveríamos Baixar As Cabeças Talvez Ela Estivesse Mais Fraca Do Que Todos Os Demais Mas Tirou Virtude Dele Foi Completamente Diferente As Pessoas Se Acostumam Tanto Com A Mensagem Com O Programa De Rádio Com A Pregação Do Culto Com A Fartura Que Por Fim Tocam Nele Cantam Para Ele Pregam Para Ele E Não Sai Nada Mas Naquela Mesma Reunião Enquanto Está Acontecendo A Mesma Pregação Mesmo Culto O Mesmo Programa Tem Outro Ali Recebendo Tudo Que Precisa Foi O Desespero Que Dirigiu A Rainha Do Sul Conhece Bem A Rainha Do Sul Jesus Fez Menção Dela Jesus Usou Aquela Escritura Ela Ouviu Dizer Que O Dom De Deus Estava Operando Através De Salomão O Desespero A Dirigiu Aquilo Ela Tinha Alguma Necessidade Ela Não Foi Buscar Ajuda Ela Não Foi Pedir Oferta Ela Levou Presentes O Profeta Afirma Que Havia Um Desespero Na Rainha Do Sul Agora Veja Só Havia Um Desespero Sendo Tão Abastada Desespero Por Que Para Que Para Conhecer A Sabedoria De Deus Para Penetrar No Ambiente No Palácio Da Sabedoria Ah Meus Irmãos Afirmação Do Irmão Brana Que É Tremenda Eles Eram Seres Humanos Como Você Como 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 Nós Somos Eles Não Eram Nada Diferentes De Você E Eu Eles Tinham Cinco Sentidos Eles Comiam E Bebiam E Assim Por Diante Como Nós Fazemos Vivemos E morremos Eles Eram Seres Humanos E por Que Alcançaram Bênçãos Tão Notórias Tão Tão Determinantes Tão Marcantes Que Ficaram Na História Bíblica Registradas Para Que Simplesmente Para Termos Conhecimento Mental Disto Ser Matéria De Retórica De Discurso Não 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 Por Isso É Que Você Está Num Limite De Fé Completamente Diferente Dessa Fé Comum Isso Está Em Você Está Em Você E Isso Prova Tanto Que Você Simplesmente Está Vivendo Isto Que Você Está Ouvindo Nesse Instante Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15 020 CEP 74 501 Traço 970 Coiânia Goiás O Nosso Endereço Na Internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Missões, muitos têm vontade, mas falta coragem para reagir, até o que é chamado, fica ali parado, sem se dedicar. Missões, muitos têm se decidir. Missões, muitos têm se decidir, e o tempo cada vez passando, vão e vem os anos que não voltam mais, e se vai a mocidade, chega a idade e você não vai. Para ir ao estrangeiro, precisa dinheiro para se manter, muitos têm se deslocado, não preocupados em sobreviver. Missões, muitos têm se decidir, mas quando bate a saudade, da terra querida que te viu nascer. Chora, porém não desiste, porque vê o seu trabalho florescer. Missões, missões, desejo missionário, nasceste no calvário, que está dentro de mim. Missões, queima meu coração, direi assim então, eis-me aqui Senhor, estou em Tuas mãos. Já levantei de madrugada, tão desesperado, sem poder dormir. Lembrando das almas perdidas, que estão chorando sem poder sorrir. E muitos de braços cruzados, tão despreocupados, não estende as mãos. Deixando as almas que imploram do lado de fora, ir para a perdição. Missões, missões, desejo missionário, nasceste no calvário, que está dentro de mim. Missões, queima meu coração, direi assim então, eis-me aqui Senhor, estou em Suas mãos. Missões, queima meu coração, direi assim então, eis-me aqui Senhor. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você A você Conversar com Jesus Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Jesus um dia prometeu voltar Prometeu o céu E a vida eterna A quem o buscar Mas para estar lá É preciso preparar Você está pronto Para com ele encontrar Ele não vai tardar Breve, muito, muito breve Ele vai voltar Agora amigo É hora de decisão Você e eu Devemos nos preparar Ah Senhor Queremos tocá-lo Sentí-lo Vê-lo no lar Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você A você Conversar com Jesus Eu quero me preparar Eu quero me preparar Nós vamos logo subir E quero junto a você A você Conversar com Jesus Não tardarás Não tardarás Não tardarás Cristo irá voltar Não tardarás Não tardarás Não tardarás Vamosão Decisões Só te fragen Obrigado.